Galera, para quem reclama, meu moleque de 4 anos fazendo squad wipe depois que eu morro. Fica olhando. Ah, morri pelas costas. O Miguel matou o cara, o cara que me matou. Aí sim, Miguel. Mais. Mata 2. Mata, velho. Mata tão bom. Tocou mesmo. Ai, caralho. Eu cheguei atropelando um. Tem mais um. Tem mais um aí. Ah, trepe, Miguel. Tem trepe aí, Miguel. Nossa, Miguel matou mais um, oh, maloca. Bem, galera. É isso aí. Ele joga no J7. Eu jogo no emulador. E de vez em quando ele joga comigo. Você escutou o que? Você viu o que o Miguel fez na play? Usa. Usa. E o vil mata nos caras. Ai, caralho. Pega a habilidade lá, Miguel. Já pegou? É. Então pega o carro e sai daí, maloca.